Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal de QtCronos E dessa vez eu tô trazendo um vídeo sobre como instalar mods no Minecraft Não importa o tipo de mod, mas hoje eu vou ensinar vocês a instalar mods e modpacks no Minecraft Então cola no vídeo, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário Inscreva-se no canal e ative o sininho pra ajudar a gente a chegar na meta de 500 inscritos Tamo chegando família! Seguinte galera, o que vocês tem que fazer é primeiro fechar o launch do Minecraft Pois não funciona com o launcher aberto Só pra lembrar que isso que eu tô fazendo funciona tanto pro Minecraft original quanto o Minecraft alternativo, beleza? Você vai entrar nesse site aqui, que eu vou deixar o link na descrição Você vai escolher a versão do Minecraft em que você quer instalar os mods Você vai clicar em Installer Aqui vai abrir uma página de anúncios, você simplesmente espera 5 segundos E clica nesse skip aqui em cima, que é pra pular os anúncios E pronto, tá baixando o instalador do Minecraft Com o arquivo baixado, você clica em Abrir arquivo E essa aba de instalação será aberta Lembrando que se o seu PC der um erro pedindo pra você selecionar um programa pra abrir o arquivo Você instala esse programa aqui que eu vou deixar na descrição Ele é simplesmente... você baixa e instala, não tem segredo E aí você vai conseguir abrir o arquivo, beleza? Com essa janelinha aberta, você clica em Install Client Você seleciona a pasta do seu Minecraft Eu creio que se você não sabe instalar mods ainda e tá procurando esse vídeo pra instalar Deixa o diretório como padrão e você clica em OK Agora você aguarda um pouco que vai baixar tudo e instalar no seu Launch Lembrando que essa versão que estamos fazendo a instalação agora é a versão Forge pra instalar mods Pronto! Você abre o seu Launch e você vai ver que tá aqui Forge 1.17.1, que foi a versão que a gente baixou Agora para instalar os mods, você vai entrar nesse link que eu vou deixar aí na descrição E instalar os modzinhos para você poder jogar na pasta de mods do seu Minecraft Primeiramente, você procura os mods que você quiser aqui nesse site Por exemplo, eu vou instalar esse mod aqui Você vem bem aqui na aba do lado e seleciona a versão Por exemplo, já como eu instalei o Forge pra 1.17 Eu baixo essa versão da 1.17 do mod Com o arquivo baixado, você copia ele Você vem aqui na aba de instalação do seu Minecraft E clica para abrir pasta Você vem nessa pasta mods, cola aquele arquivo aqui Pronto! Agora se você abrir o Minecraft Ele vai carregar com o mod que você botou lá dentro Agora eu quero mostrar uma versão alternativa de como instalar mods no Minecraft Que se chama Fabric Fabric é como se fosse um competidor do Forge Que tem mods mais leves e alguns mods que não tem para o Forge Vocês podem instalar no Fabric Vem nesse link que eu vou deixar na descrição Você vai selecionar como você quer instalar o Minecraft Você já era o executável Vou baixar o executável E depois de baixar o executável, você simplesmente abre o executável Lembrando que isso tudo com o Minecraft fechado O Launch do Minecraft e o Minecraft fechado Aqui você vai selecionar a versão que você quer E só clicar em instalar Depois que clicar em instalar, ele vai instalar o Fabric E aí pronto! Você pode abrir o seu Launch Depois de você abrir o seu Launch, você vai perceber que apareceu uma versão Que é chamada Fabric Loader Porém, você ainda não consegue executar mods com esse Mod Loader Porque ele precisa de um mod adicional para funcionar Você vem aqui no Curse Forge Lembrando que eu vou deixar o link na descrição, galera Esse mod é primordial para que o Fabric funcione no seu Minecraft Sem ele, o Fabric simplesmente não vai funcionar Vocês baixam Depois de baixado, vocês copiam para a pasta do Minecraft, beleza? Vocês vão puxar ele para a pasta de mods do Minecraft Lembrando que quaisquer mods que você tiver do Forge, vocês vão ter que excluir Beleza! Jogamos o Fabric API lá dentro Agora, para instalar mods que são compatíveis com o Fabric Vocês vão abrir a pasta de mods e vão olhar aqui do lado se tem uma versão para a Fábrica Ou outra para o Forge Vocês estão vendo que tem uma Forge para a Fábrica? Então, vocês baixam a versão Fábrica porque a versão Forge não é compatível, galera Agora vocês pegam, jogam esse arquivo do mod dentro da pasta de mods e voilá! Pronto! Você vai conseguir executar seus modzinhos de boa, gente! Agora eu tenho uma dica para quem tem Minecraft original Infelizmente, essa técnica não funciona como Minecraft alternativo, infelizmente Você vai baixar esse Cuciforge, que é o launcher do Cuciforge, gente Daquele site que a gente estava usando E com ele, vocês podem instalar quaisquer modpacks que vocês queiram O que é um modpack? O modpack é simplesmente uma versão do Minecraft cheia de mods Tudo configurado, tudo certinho para você jogar E por aqui, você também consegue instalar mais facilmente mods que você queira Você simplesmente vem aqui em Create Custom Profile Você dá o nome para a versão, vou colocar CUT Você seleciona a versão do Minecraft que você quer instalar os mods Você seleciona a Forge ou Fabric e voilá, você clica em Create E ele vai criar automaticamente, baixar tudo o que você precisa Você não precisa fazer aquele rolê de baixar coisa aqui, baixar coisa ali, baixar coisa lá Você simplesmente baixa o Launch, cria um perfil e pronto! Já pode instalar os mods e jogar Agora, depois que criar o seu perfil customizado aqui, você clica E aqui, Add More Content Você vai poder adicionar mods, pacotes de textura e mapas também no seu perfil do Minecraft E é muito fácil, olha, por exemplo, sabe o Jay que a gente tentou instalar lá pelo site do Cuciford? Simplesmente você clica em Install e pronto! Ele vai baixar sozinho, vai jogar para a pasta de mods e não tem mais nenhum rolê, galera Então é o seguinte, se vocês gostaram desse vídeo de hoje, deixe seu like aí Se inscreva aí no canal, me ajude a chegar à meta de 500 inscritos, gente! Falta um inscrito só! E é isso, gente! Vejo vocês no próximo vídeo, inscreva-se no canal É nóis, gente! Falou-se e fui! E aí Obrigado.